E aí, galera, estamos no ar e hoje com ela, que é jornalista, repórter e apresentadora do Tá Na Hora, diretamente de Belém, no Pará, Márcia Dantas. Oi, Laura. Tô muito feliz de estar aqui. Ah, eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Muito legal. Já tô acompanhando aí o seu sucesso nas redes e também no SBT. Parabéns. Ah, muito obrigada. Parabéns pra você também, que tá lá no Tá Na Hora, todos os dias. Como que é isso? Desafio, hein, mulher? Nossa, muito desafio. Quando eu recebi a notícia, foi um choque, porque eu não esperava. Eu tava no jornalismo, tava fazendo o SBT Brasil, a previsão do tempo, tinha acontecido as mudanças. Mas eu recebi uma ligação do meu chefe, e aí ele falou assim, então, a partir de amanhã, você vai estar no Tá Na Hora. E isso era sete da noite. Será que eu já podia contar isso? Não, já contei. Tipo, sete da noite, amanhã você tá no Tá Na Hora. No outro dia. Aí eu, tá bom, preciso de alguma coisa. Ele falou, não, faço o que você sabe fazer. Você já domina. Porque eu já tinha feito algo parecido no Primeiro Impacto, que é um jornal mais comentado, mais leve. E tudo que a gente faz na rua, como repórter, dá muita bagagem pra você fazer um programa que é mais leve, que é menos engessado. Então, eu falei, tá bom. Alguma outra, né? Sei lá, se você precisa me falar mais alguma coisa. Ele falou, não, não. Você vai dar tudo certo, vai tudo… Eu falei, mas eu vou ficar nesse programa ali? Não sei. Tipo assim, é um teste aí, eu. Ai, meu Deus. É um piloto. É um piloto ao vivo, né? Aí eu, tá, tá bom, vou lá. E aí, fui. E logo no primeiro dia, assim, eu acho que o público curtiu pra caramba a sintonia entre eu e o Marcão. A própria direção falou, caramba, você deu uma vida pro programa. Você deu uma energia que precisava. E eu acho que foi perfeito, assim, o match perfeito. Porque o Marcão tem aquela coisa mais policial, mais pesada. Eu trago uma leveza, uma brincadeira. E ao mesmo tempo, uma seriedade, né, que é necessário. Então, eu nunca esperei que fosse dar certo tão rápido a nossa conexão, assim, sabe, entre eu e o Marcão. Acho que isso foi perfeito. E você começou como repórter? Comecei como repórter. No Pará, né? No SBT também, como repórter. Mas no Pará, eu comecei muito nova. Como repórter de um programa que era de cultura. Chama Tudo a Ver Pará, que era um programa da Record na época. Que eu era estagiária, comecei na reportagem. E logo depois, eu já virei apresentadora. Então, com 19 anos, eu já apresentava um jornal na Band Local. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 37. Então, eu vou fazer quase 20 anos de carreira, né? Pra fazer as contas aí. Mas sim, eu vou fazer 37 agora. Primeiro dia… Ai, eu tô no meu inferno astral. Ai, desculpa, é porque… Enfim, quem acredita em astrologia? Meu aniversário é o primeiro de agosto. Eu tô no meu inferno astral, mas tá tudo ótimo. Eu tô super zen. Enfim. Aí, lá no Pará, eu comecei fazendo esse jornal. Com 19 anos. Depois, eu voltei pra reportagem. Porque eu achei que eu tinha que… Enfim, pegar mais experiência. Então, eu mesma pedi demissão depois de dois anos apresentando o jornal. E voltei pra Record, ainda como repórter. Depois de seis meses, eu virei apresentadora na Record. E a apresentação e a reportagem sempre ficaram na minha vida. Eu nunca abandonei. Ah, eu prefiro ser repórter. Ah, eu prefiro ser apresentadora. Não. A apresentação aconteceu como uma consequência. Mas eu amo a reportagem. Eu falo que a reportagem é a minha essência. É onde eu me conecto com as pessoas. É onde eu consigo mostrar também a minha leveza, a minha parte mais humana. Então, eu acho que um bom jornalista e um bom apresentador tem que ter passado pela rua pra essa conexão com o público, sabe? Uhum. Outra coisa que eu tava pensando aqui. A sua história de vida foi muito difícil. Sim. Quando você era menorzinha, você sofreu bullying. Muito. Muito. Por quê? O que as pessoas falavam assim? Primeiro, eu era uma criança emocionada. Sabe? Adultos emocionados são crianças emocionadas. Então, eu era aquela criança que queria aparecer. Era espivitada. E eu falo que quando a gente é criança, parece que a sociedade vai nos podando pra gente seguir as normas e os padrões sociais. E eu sofria muito com isso. Porque eu sempre me via muito pra frente. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, muito comunicativa. E a minha mãe sempre percebeu isso, né? Meus pais também. Então, num primeiro momento, eu fui crescendo e eu fui também... Eu vivia numa família, a gente tem uma genética complicada pra questão de nutrição de obesidade. A minha avó era obesa mórbida. Meu pai tem um histórico de diabetes, hipertensão. Então, a nossa família tem uma tendência, infelizmente, a essa genética de problemas com obesidade. E eu já fui uma criança gordinha. Então, num primeiro momento, eu era a gordinha aparecida, né? Espivitada. Então, por mais que eu fosse gordinha, eu não tinha vergonha do meu corpo. Eu não tinha vergonha de ir lá pra frente, falar. Eu sempre... Pra você ter uma ideia, eu fui oradora da minha turma em todas as colações de grau, né? Que diz, tem a primeira colação de seis anos de idade, eu já fui oradora. Eu tenho a fotinho lá, meu pai... Desde pequena? Desde pequena. Na oitava série, eu fui de novo oradora. Depois, na formatura, eu fui de novo oradora. Eu fui oradora de todas as etapas da minha vida escolar. E eu fazia tudo na escola, que você podia imaginar. Então, ao mesmo tempo que eu sofri o bullying, eu acho que eu fui vivendo... Eu fui criando uma casca nisso. Por quê? Porque eu não deixava aquilo me afetar tanto. Me afetava, mas eu continuava, sabe assim? Sim. Eu acho que pros haters que eu sofro hoje, eu continuo... Eu me lembro algumas coisas... Você sofre hate? Claro, amor. Claro. Você acha que eu não sofro? Não. Você acha que eu sou queen? Sim, eu acho muito que você é queen. Não, eu sofro hate. E assim, já sofri mais, né? Mas hoje é um pouco menos. Primeiro, foram várias situações. Eu viralizei muitas vezes. Então, já falando um pouco de rede social, eu viralizei. A primeira vez que eu viralizei foi uma situação muito de ruim. Que foi no Massacre de Suzano, quando aquelas crianças morreram dentro de uma escola. Eu fui uma das primeiras a chegar. E aí, eu cheguei pra tentar entrevistar as pessoas e ninguém queria falar. E uma mãe tava lá e gritou no meu microfone. Eu não quero falar! E aí, quando viralizou essa cena, e as pessoas começaram a me chamar de insensível, de sensacionalista. De que eu tava ali tentando me valorizar da emoção das pessoas. E na real, não. É porque eu não sabia realmente o que tinha acontecido. Eu fui a primeira repórter e eu cheguei ao vivo, assim, sabe? Sem saber. E eu também tava muito emocionada. Porque eu já era mãe. Então, saber que várias crianças tinham morrido dentro de uma escola, pra mim, me abalou. Então, foi o meu primeiro viral. E as pessoas me massacraram. Pediram a minha cabeça. Que repórter é esse? O Silvio Santos tem que demitir. E foi muito difícil. Foram uns três, quatro dias, assim, de massacre nas redes sociais. Depois, eu tive mais um hate. Foi em Brumadinho. Também fui cobrir Brumadinho. E aí, teve uma situação com o Marcão, inclusive. Que ele fez uma brincadeira em relação ao Titanic, ao Leonardo DiCaprio. Enfim. E acabou. As pessoas também não gostaram. Acharam que era desnecessário naquele momento. E eu também sofri muitos ataques. Então, assim, eu fui sofrendo ataques ao longo da minha trajetória profissional. Mas isso me fez mais forte, sabe? Você fez parte da bancada do SBT Brasil. Sim. Você imaginava? Nunca. A menina lá do Pará, que veio pra São Paulo. Foi louco. Quando eu sentei pela primeira vez na bancada do SBT Brasil, parece que foi uma coisa assim… Meu sonho, sabe? Meu sonho se tornou realidade. Porque eu nunca imaginei que eu podia conquistar aquilo numa bancada que já sentou Carlos Nascimento, Ana Paula Padrão, Xerazade. Pessoas que eu admiro profissionalmente, falando assim… Caraca, tô aqui! E outra, pra mulher nortista, pra mulher que vem de lá de cima, que a gente não se sente visto como o Brasil, muitas vezes as pessoas acham que conhecem o norte, mas não conhecem, né? Quem é do eixo sul e sudeste vive muito numa bolha aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu precisei furar essa bolha, né? E pra ser vista como mulher e como mulher do norte. E quando eu sentei lá, eu sentei pensando assim, eu tô representando muita coisa aqui. Eu tô representando uma mulher que não se sente vista, eu tô representando um povo que é esquecido, muitas vezes, pelos políticos, pela sociedade. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que eu consigo, eu me preparei pra isso. Eu sempre me imaginei lá. É engraçado falar isso, porque as pessoas falam assim, ah, como é que você planejava isso? Eu falei, não, eu não planejava, aconteceu. Mas eu sempre me vi capaz de estar naquele lugar. Você foi pro Rio Grande do Sul, né? Sim. Como que foi? Pesado. Bem pesado. Quando as pessoas me perguntam sobre o Rio Grande do Sul, eu falo que foi um divisor de águas também na minha carreira. Porque com toda a bagagem emocional que eu vivi lá, eu também voltei um pouco mais forte, assim, sabe? Pra outras coisas da minha vida. Porque é engraçado, quando você vê uma sociedade inteira, uma cidade inteira, um estado inteiro devastado, e você vê as pessoas com nada, você valoriza muito mais o que você tem. Eu ouvi relatos, assim, muito impressionantes de pessoas que tinham tudo. É uma moça que falou que tinha uma coleção de sapatos, de 70 sapatos, e agora ela tava usando um chinelo, uma chinela que tava sendo doada, que tinha sido doada. Ela falou, pra que que eu tinha tanto sapato? Pra que que eu dou valor em tanta coisa material, sabe? Então, a gente volta valorizando muito mais a nossa família, o que a gente tem, a nossa vida, e vendo que tudo realmente, o material é importante, mas que quando as pessoas perdem tudo, a gente vê cada lado melhor e o pior do ser humano, sabe? Eu vi gente muito boa, e eu vi situações muito ruins também, de gente vendendo água por valores absurdos, ou roubando casas que estavam alagadas. Roubando doação, né, também? Roubando doação, enfim, foram situações muito difíceis. E também, jornalisticamente falando, quando você tem o seu trabalho colocado em xeque, algo que você tem, que você passou a vida inteira pra construir, você tem uma história, você tem uma credibilidade, você tem um legado. E aí, de repente, você vê as pessoas falando que você falou uma mentira, ou que você fez uma fake news. Eu vi isso. Isso pra mim foi muito difícil. Não foi uma fake news, aquilo. Eu vivi aquilo, e eu tinha uma equipe inteira que viveu comigo, e eu tinha todas as provas possíveis. Só que, na internet hoje, cria-se uma narrativa de acordo com o que a pessoa quer ouvir. Então, se eu sou de extrema-direita, eu crio uma narrativa pra extrema-direita. Se eu sou da esquerda, eu crio uma narrativa pra esquerda. Política. Exato. Só que eu não faço parte de nada. Eu sou só jornalista. Eu só estava ali para cobrir o fato. Mas a partir do que eu cobri, usaram a narrativa que quiseram. E aí, você não tem mais o domínio na narrativa na internet. Na televisão, a gente tem o nosso domínio da narrativa, pelo que a gente vai colocar na edição, pelo que a linha editorial do programa exige. Mas na internet, eles pegam os cortes daquilo que você fez e criam em cima. Pega um trecho, vamos supor, tem um minuto, coloca 30 segundos o que convém. Exato. Chega numa conclusão X. Exato. E cria-se daí, sim, uma fake news. Sim. Porque em nenhum momento eu disse que caminhões tinham sido barrados. Em nenhum momento a linguagem que eu usei foi pega pra distorcer a situação e pra colocar de um outro jeito, entendeu? Mas aí, depois eu entendi. Só que no meio do furacão, você fica desnorteado, né? Sim, sem entender. Primeiro que você tá vivendo uma coisa muito atípica, que nunca no Brasil tinha visto foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Segundo que você tem que entrar 12, 13 horas ao vivo por dia. É um trabalho angustiante de fazer matéria e tal, viver lá. Terceiro que aí você abre a internet, você vê seu nome em todos os sites, em todos os lugares. Aí você fala assim, peraí, gente. Calma, mas isso aqui tá errado. Aí como é que você vai corrigir um por um? Você não tem domínio, você não tem como corrigir. Então, o que eu aprendi? Espera passar. Você esperou passar? Respira. O SBT fez uma nota oficial. A partir da nota oficial, eu me pronunciei num programa do SBT, não chega mais. E a partir daí, esperei passar. Alguns me idolatraram, me colocaram no pedestal. Outros me rechaçaram e me colocaram no fundo do fundo do fundo do jornalismo. Mas a Márcia não é isso, nem é isso. A Márcia tá aqui. Ela continua a mesma profissional, a mesma pessoa. E ninguém mexeu com o que tá aqui dentro. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Eu tenho a minha verdade. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter muita certeza do que a gente é quando a gente passa por situações assim. Porque aí, você não deixa nem isso aqui, te... Oh, que maravilha que estão me idolatrando. E nem isso aqui te... É o que meu pai fala. Meu pai fala isso. Conselho de mãe. A gente precisa ter muita certeza do que a gente é, Laurinha. Até me arrepiei agora. Porque quando a gente tem essa certeza, nada atinge. E você sabe o que você construiu. Eu tenho tanto orgulho da minha história, da minha bagagem, de tudo que eu vivi, de tudo que eu sou, que, cara, hoje é impossível alguém chegar e jogar tudo isso fora. Porque é meu, eu seguro. E eu falo com propriedade, sabe? Sim. Então, o Rio Grande do Sul foi muito forte, assim. Pra que eu tenha mais certeza ainda. E eu acho que eu saí maior também. Pelas pessoas que me enxergaram maior, assim. O feedback tá até de gente de lá. Falando, caraca, olha o que você fez pela gente. A gente transformou um órgão. A gente fez com que revissem protocolos. As pessoas rev... Foi, é verdade. Então, cara, eu transformei algo. E o jornalista precisa disso. É por isso que o jornalista trabalha. Pra questionar e transformar. Então, eu fiz o meu papel. Você fez o seu papel. E as pessoas que não entenderam o problema delas, o que você vai fazer? Exato. Você fez a sua parte. É, o que eu ia te perguntar também é como foi chegar, assim, tipo... Você saiu de Belém. Em que ano você saiu de Belém? 2015. 2015. E aí, você chegou aqui, hein? Foi. Eu saí em março. Mas você tava lá na Record, lá? Tava na Record. Mas eu pedi demissão da Record. Eu pedi demissão. Porque foi assim. Até eu pedir demissão, foi uma coisa que... Eu fiquei doente. Eu tive depressão e compulsão alimentar. Eu engordei 20 quilos. E eu já tava num estágio emocional muito complicado. Na Record, eu tive algumas promessas de vir pra São Paulo. Inclusive, eu fiquei um tempo em São Paulo, morando quatro, cinco meses, como freelancer pra Record. Então, meu trabalho... É verdade, você foi freelancer. Já tava sendo visto, assim, sabe? Então, eu já era um sonho vir pra São Paulo. Sempre foi. Eu nunca quis morar em Belém. Não porque eu não amei a minha cidade. Mas é porque eu sempre quis crescer profissionalmente. Estudar mais. Enfim. E aí, eu cheguei... Quando eu pedi demissão, eu já tava num estágio muito avançado de depressão e de compulsão. Porque todas as propostas da Record não se concretizaram. A vaga nunca abria, nunca era e tal. Eu falava, gente, mas como assim? Aí, teve um momento que eu falei, eu vou pedir demissão e vou tentar. Eu, claro, não fiz isso do nada. Porque eu nunca tive uma família pra me bancar. Minha família sempre foi humilde, assim. Não é... A gente nunca passou necessidade. Mas é uma família que o meu pai tinha falecido. A minha mãe vive da aposentadoria do meu pai. Eu nunca pude alguém pra me bancar aqui em São Paulo. Minha mãe falou, eu não tenho condição alguma de te bancar fora de Belém. Então, eu fiz um pé de meia. Falei assim, bom, eu tenho esse dinheiro. Quando eu pedi demissão, uma rescisão e mais um dinheiro guardado. Pra eu poder ficar seis meses sem trabalhar, caso eu não encontre emprego. Seis meses não deu certo, eu volto. Porque em Belém eu vou ter emprego, né? Eu tenho contato e tudo. Resumo, eu cheguei em São Paulo. Em maio, eu não consegui emprego de primeira. Foi um ano caótico na minha vida. Porque eu já estava em depressão e também em... Você pediu empréstimo, não pediu? Pedi empréstimo um pouco depois. Quando eu já tinha sido contratada no SBT. Como frila, na verdade. Como frila. Mas eu pedi um empréstimo porque, na época, eu tinha acabado de me... De me separar do pai do meu filho. E a minha vida financeira estava uma loucura. Então, eu precisava de dinheiro pra compensar a pagar o aluguel. Pra refazer o apartamento que eu saí do apartamento que eu estava pro outro. Então, eu pedi, acho que era oito, nove mil na época, assim. Pra conseguir estabilizar a vida. E aí, até o SBT me contratar, né? Mas no começo da vida em São Paulo, eu engravidei três meses depois. Então, foi muito difícil. Porque a gravidez do Gabi foi longe da minha família, dos meus amigos. Foi uma gravidez emocionalmente muito difícil. Porque eu não tinha acabado de começar a namorar com o pai do Gabi. Então, foram situações que foram muito difíceis no começo em São Paulo. Até a virada de chave que foi o Gabi nascer. E eu me preparar pra voltar pro mercado. Porque aí eu voltei já uma outra profissional. Depois de ser mãe, né? Depois de ser mãe, muda tudo? Muda muito, porque você tem um motivo. Eu falo que eu colocava todas as minhas fichas antes na minha profissão. E isso me adoeceu. Porque eu não enxergava a minha vida com várias camadas. Eu enxergava a minha vida toda dependendo da minha profissão. E quando eu via que não tava dando certo na minha profissão, eu fiquei muito triste, muito doente e caí. Quando o Gabi nasceu, eu comecei a ter um novo sentido pra viver. Então, o Gabi veio como um outro pratinho da vida ali. E aí, eu coloquei minhas fichas naquele prato também. Então, se a profissão fosse demorar e tal, eu tinha um outro motivo pra viver. E aí, a partir dele, eu fui começando a ver que eu tinha uma família forte. Que a Márcia era forte também. Então, hoje, se eu… Se acontecesse o pior e eu fosse demitida ou se eu saísse… Não é tudo na minha vida, sabe assim? A minha vida não é só o meu trabalho. A Márcia é muito mais que isso. Então, foi um aprendizado que eu comecei a ter depois que eu tive o Gabriel. E uma história engraçada. Você tem alguma história engraçada no jornalismo? Deve ter várias. Tem uma história que é um pouco engraçada e um pouco, enfim… Eu trabalhava no primeiro jornal que eu fui apresentadora, com 19, 20 anos. E aí, sempre tem escala de fim de ano, né? Que é aquela escala que ficam poucas pessoas trabalhando, você se dedicar muito e tudo. E aí, eu comi um peru de Natal. Peru 24. Aí, eu fui comer no almoço do dia 25, o mesmo peru da ceia e tal. E aí, eu passei muito mal. Muito mal. E não tinha quem me substituísse no jornal. Então, eu tava apresentando, assim, o jornal. Aí, ia pro intervalo, antes do quê? Eu deixei uma lixeira do lado. Pegava. Literalmente, eu vomitei durante o jornal. Fazia assim… Limpava e continuava apresentando. Linda, plena, sem errar. Sem errar sempre. Não que o erro seja ruim, mas é que a Marcinha se cobra. Eu sempre me cobrei muito dessa questão. Você se cobra muito? Eu me cobro, me cobro. Então, assim, eu erro, mas eu sempre tento entender o porquê que eu errei. Se eu tava num dia ruim, se eu tava desconcentrada, se eu tava não sei o quê. Mas nesse caso, eu tava realmente doente. E eu precisava apresentar. Então, eu vomitava. Linda, plena. Linda, plena, assim, sabe? E ninguém nunca nem notou. E quanto tempo você tinha? O jornal era de 30 minutos, 40 minutos. Era um jornal assim. Tudo bem que era um jornal mais engessado, né? E tudo. Mas mesmo assim, foi muito difícil terminar. Nossa, imagina. Aí, haja blush, né? Porque a gente vai ficando pálida. Vai ficando branca, branca, branca. Aí, pega o blush, passa. Coisas de televisão, né? Porque, enfim, TV é isso. Tem esse vídeo na internet? Será? Não, acho que não. Não? Sabe aí que eu tenho até dificuldade de achar esses vídeos antigos do meu primeiro jornal. Tenho uma pouquíssima coisa desse meu primeiro jornal. Faz muitos anos, né? Acho que foi em 2008, 2007. Comecinho. Comecinho de tudo ali. De tudo, de tudo. É. E é muito legal ver a evolução, né? Sim, a gente muda muito, né? Muda. Voz, a segurança. Não que eu já não fosse boa, né? As pessoas falam que vem esse começo e falam assim… Não, mas isso já era boa. Já era boa. Eu falo, não, gente. Mas olha aqui a voz. Eu achava a minha voz muito infantil quando eu comecei. Sério? É. Eu fiz fono muitos anos. Mas eu achava a minha voz muito assim. Assim, é muito… Eu não passava tanta credibilidade, assim, sabe? Então, foi um trabalho também. Eu começar a pegar mais firmeza na voz. E é treino. Eu falo para as pessoas, é treino. Você não gosta da sua voz? Dá para treiná-la. Mas tem exercícios de respiração. Tem exercícios de você conseguir… Tem um exercício que eu sempre falo, que é o… Que se você fizer… Não, não precisa de 10 minutos. Menos até 5 minutos. Você fala, sua voz já está mais grossa. É porque você treina a sua garganta, a sua corda vocal… A fazer o mais grave bastante tempo. Então, quando você começar a falar, a sua voz vai estar mais grossa instantaneamente. É um exercício que eu aprendi com fono. Tem vários exercícios que dá para melhorar a voz. Você não dá curso? Dá curso, né? Sim. No meu curso, no Telejornalismo Prático, ele é todo gravado. Eu já fiz duas turmas de mentoria. Mas eu quase enlouqueci. Por quê? Porque as pessoas querem que você esteja 24 horas disponível. Então, era muito difícil você ter alunos de 17 anos, que imediatistas dessa nova geração. E que simplesmente queriam que eu corrigisse todos os momentos, todos os exercícios. Então, realmente… Tinha você ali do lado. Quase tive um burnout, de verdade. Na segunda turma, eu falei, eu não vou mais fazer mentoria por enquanto. Eu vou fazer só o online. A pessoa vai lá, ela compra o curso, faz todo o projeto online lá. Todos os exercícios online. E eu não tenho obrigatoriedade de corrigir, de dar a mentoria. Porque é muito difícil mesmo. As pessoas, primeiro, não querem ouvir, não querem esperar. Não querem ouvir, não querem esperar. Ou seja, querem a sua… Na verdade, às vezes, eu até penso, às vezes, que a pessoa que te admira muito, ela quer muito você ali. Sim. Eu acho super legal. Mas pesa um pouco. Pesa pra gente, assim. Sim, porque é muita coisa pra fazer. Me senti muito desgastada na segunda turma. Eu falei, opa, não, vou deixar. Inclusive, tá aberto lá no meu perfil. Tem, telejornalismo prático, é marciadantos.com.br. Você entra lá, pode comprar. São cinco módulos. Tem módulo só de reportagem, módulo só de narração, módulo só de edição de texto. Módulo de TP. Tem um módulo só de leitura de TP. Então, eu ensino algumas técnicas. Te passo o link, amor. Misericórdia. Marcinha, sou mentoresta. A melhor mentora, né? Não, e é isso aí. Eu fui fazer o curso, porque muita coisa eu aprendi na prática. E muita coisa não veio da faculdade. Não veio da faculdade? Não. A faculdade, eu falo que é muito necessária. Sim. Por toda a base que eu tenho. Mas as práticas profissionais que eu aprendi depois, ninguém me ensinou. Eu fui aprendendo na porrada, sabe assim? Sofrendo, ouvindo no ponto. Eu não sabia ler TP também. Então, no começo, a pessoa falava assim pra mim. Você é muito burra, você não consegue nem ler. O quê? Eu já tive uma… Você já ouviu isso? Uma editora que falou isso no meu ouvido. E eu ia chorar todo dia, quando eu acabava esse jornal que eu apresentei, que eu te falei. Sim. Eu ia chorar, ia pro camarinha chorar. E quem eram minhas amigas eram só, acho que, maquiadoras e camareiras. E aí, ela falava, você é muito burra. Você nunca vai conseguir ser apresentada. Você não sabe nem ler TP. E eu não sabia realmente, porque eu era muito inexperiente. Não era pequeno. Era nova, jovem. Eu era muito nova. E eu falo, ai, gente, eu era muito ruim. Não é que eu era muito ruim, eu era inexperiente. E eu falo pra você, se você hoje conseguir pegar o meu curso, ou pegar toda uma base de treino, você fica bom em qualquer coisa que você quiser na vida. Tem pessoas que têm, claro, uma facilidade maior pra comunicação, como eu. Como você, como pessoas que já convivem com comunicação há muito tempo. Mas tem pessoas que, se quiserem, conseguem. Você não pode não ser o melhor, mas você vai conseguir fazer direitinho, sabe assim? E é treino. E tem receita. Tem, claro que tem. Você precisa, claro, treinar e ter paciência pra esperar melhorar. Por exemplo, tem gente que fala, não consigo gravar um vídeo ou um story. Você precisa começar a fazer. Você se olhar, porque no meio você vai achar sua voz horrível, você vai achar sua imagem horrível, você vai achar tudo horrível. Imagina que você, quando começou a fazer o podcast, você não tinha a mesma visão que você tem hoje. Eu até agora não peguei o primeiro piloto pra assistir, que eu falei, meu Deus, você quer com uma mergulhinha? Então, depois vai ficando natural. Vai, vai ficando natural. E aí você vai ficando, ah, que legal, tô orgulhosa de mim e tal. Sim, vai melhorando. Vai melhorando. Você fala, mas por quê? Você deu a cara a tapa, você começou. Sim. As pessoas não querem começar, elas não querem ter esse primeiro passo. Já querem começar bom, ninguém começa bom em nada. Você passou muito perrengue? Muito, muito perrengue. Primeiro que eu acordava de madrugada, três da manhã pra trabalhar, com um filho de oito meses, né? Então, tive que conseguir uma babá, alguém que me ajudasse pra poder ficar com a criança, porque eu já tinha também depois separado do pai, então não tinha com quem deixar. E aí foram perrengues muito difíceis, assim, no começo da vida aqui em São Paulo. Ganhava um salário menor do que eu ganhei em Belém, também no primeiro momento, que eu era frila. Então, até pra sustentar toda essa coisa, foi aquilo, o empréstimo e não sei o quê, que eu aprendi a lidar com grana. Porque sempre foi uma coisa difícil pra mim. A minha vida, da minha família, meus pais não tinham nenhuma inteligência emocional e financeira. O meu pai, ele ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro, muitas vezes. Então, nós fomos para a merda, desculpa a expressão, muitas vezes. De ficar com a roupa do corpo, meu pai ia andar de ônibus. Aí meu pai inventava o negócio, dava certo e tal, ele não conseguia lidar com a grana. E aí a gente ficava um ano sem pagar a escola. De acontecer que eu não recebi o boletim no final do ano, porque meu pai tinha deixado de pagar a escola o ano inteiro. E aí eu passava vergonha na escola, coisas assim. Aí uma tia minha resolveu assumir a minha vida educacional. Então, até a minha faculdade, ela falou, você não vai mais passar por isso. Seu pai não vai fazer mais isso com você. E aí acabou que ela assumiu a minha vida, graças à minha tia Gina, um beijo, te amo. E eu me formei, porque... Aqui em São Paulo, já? Não, em Belém. Em Belém, me formei lá. E comecei toda a vida profissional lá. Quando eu já tinha uns cinco, seis anos de vida profissional lá, foi que eu decidi vir pra... Porque eu não tinha mais pra onde crescer lá. Eu já era repórter e apresentadora do Nacional. Já virava... Aparecia no Nacional já de Belém. Então é o último estágio que você consegue chegar. E aí eu falei, eu preciso ir embora, porque senão eu não vou crescer. E a primeira reportagem, como que foi? Da vida? Da vida. E depois aqui em São Paulo? A primeira em São Paulo, eu lembro. Eu lembro até... Foi um... Sabe o que eu fazia, Laurinha? Eu pedia na Band, no primeiro lugar que eu fiz, eu não tirava férias. Eu pedia que durante as minhas férias, eu viesse pra cá pra estudar e ficar um mês aprendendo aqui na Band de São Paulo. E aí eu fiz isso em Brasília, fiz isso no Rio de Janeiro. É verdade, você passou por vários lugares. Eu fui, mas assim, nas férias. Eu ia de férias e não ia. Eu não queria curtir nas férias, eu queria aprender. Então, a minha primeira matéria foi assim. Foi num estágio, no Jornal da Band, quando eu vim de férias. Fiquei aqui em São Paulo. E aí foi quando eu conheci o Boixá também. O Boixá ainda era o âncora do Jornal da Band. Eu nunca me esqueço, na minha primeira matéria. Era uma matéria sobre... Ainda ia ser Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí, isso era 2013, eu acho. E aí, eu falava assim na matéria. 2014, 2016 serão anos muito importantes para os brasileiros. A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão trazer oportunidades de emprego e também desafios para a população. Um deles é a comunicação. Uma coisa assim, um deles é a comunicação. Era a passagem, que era aquele momento que o repórter aparece. Sim. Que era sobre cursos, a procura por cursos de inglês. Então, eu entrevistei taxistas, entrevistei profissionais da área de serviços que estavam se preparando para receber os turistas na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E aí, a matéria era sobre isso. Foi a minha primeira matéria. E adivinha onde eu fiz a passagem? Onde? Na Avenida Paulista. Sempre foi meu sonho de fazer uma passagem na Avenida Paulista. Foi dizer, tô em São Paulo, mãe. E no SBT? Eu lembro, no SBT, a minha primeira passagem foi dentro do estacionamento do SBT. Foi lá dentro? Foi, porque não deu tempo de sair. A matéria meio que já era de redação, eu só escrevi. E aí, tem essa mania lá no SBT. Ah, vamos lá. Porque eu falo que o SBT tem tudo, né? O SBT tem o ambulatório, você grava a passagem no ambulatório. Tem a cidade cinematográfica. Então, se tiver alguma coisa precisando de alguma cidade, você usa a cidade cinematográfica. A cidade, você já gravou lá também? Já, opa! Tem tudo. Aí, tem farmácia, tem a parte lá do estacionamento. Dá pra ver o Jaraguá. Então, se quiser um cenário de natureza, tem também. Tem também. Então, eu acabei gravando lá, minha primeira passagem. Não lembro direito qual era o assunto. Mas era alguma coisa assim de… E me fala uma coisa, o seu discurso sobre bullying que você fez, você tirou da sua cabeça? Tipo assim? Claro, assim, no Tá Na Hora, a gente faz tudo de cabeça. Tem um roteiro… Eu chorei ouvindo você falar. Pior que eu nem lembro mais o que eu falei. A louca. Mas é que a gente fala tanta coisa. Me fala o que eu falei. Você lembra algum trecho que te emocionou? Nossa, agora você me pegou. Agora eu me peguei. A minha memória é assim. Tipo, eu tô falando aqui e aí passa, entendeu? Então, eu não lembro exatamente. Mas o que pega muito nas pessoas, quando as pessoas se emocionam, é quando você fala algo que tá no seu coração, que é real. Eu aprendi muito isso na televisão. As pessoas se conectam quando elas sentem verdade em você. Então, não adianta você olhar pra câmera e falar uma coisa, tipo, pra querer lacrar, pra querer não sei o quê. A pessoa vai perceber. Isso o Silvio percebia muito também. E eu lembro que as pessoas, quando eu fui no Silvio Santos pela primeira vez no programa, e aí eu perguntei, o que eu faço lá? O que eu falo? Não sei o quê. Aí a minha chefe falou, seja você. O Silvio odeia se ele perceber que você tá atuando, que você tá… Sendo uma personagem ali. Ele odeia. Então, seja você. E cara, eu me joguei, ri com todas as brincadeiras, e aí ele me amou, né? Você foi quanto tempo no SBT Brasil? Quase quatro anos. Sim, quase quatro anos. Qual foi a notícia mais marcante que você tá dando nesses quatro anos? Acho que na época da pandemia foi muito difícil, mas eu fiz um boletim com a primeira vacina. Me marcou muito, porque eu entrei ao vivo de última hora, falando sobre a primeira pessoa vacinada, que foi uma enfermeira, na época. Me marcou muito a morte da Marília Mendonça, que eu também tive que entrar ao vivo, inesperadamente. Eu tava no camarim me arrumando. Márcia, você vai ter que entrar agora num boletim, porque a Marília morreu. Foi muito punk esse dia também. Assim, eu não sabia se eu ficava triste, não podia chorar. Porque no primeiro momento você não pode sentir, né? Você precisa falar, e aí depois que o sentimento vem. Então, eu tive que dar a notícia, e aí depois eu me emocionei, depois eu fiquei mal. E foram notícias, assim, que me pegaram. Essas duas eu lembro. E lembro também de uma última, na bancada mesmo, que eu me emocionei e chorei. Que foi uma reportagem sobre crianças africanas que eram rejeitadas pelas próprias famílias e viviam em abrigos. E aí, o Sérgio Uti, que fez essa matéria, era no Haiti, na verdade, se eu não me engano. Era Haiti, não era África. E aí, eles falavam na matéria, mesmo com a família tendo abandonado, o sonho deles ainda era voltar pra casa. Pra mãe e pro pai. Então, foi muito duro ver isso, assim. Ver a pureza de uma criança que ainda quer ser amada, por mais que tenha sido rejeitada. E eu lembro que eu voltei e eu não consegui falar o texto final depois. Eu não conseguia. E aí, era o Zé que tava comigo, ele falou Márcia, deixa que eu falo pra você. Calma, fica aí. Ao vivo ele falou isso. Deixa que eu falo pra você. E aí, ele terminou e falou a próxima matéria. Eu não consegui, porque foi muito, muito forte pra mim. Quando mexe com criança, depois que você vira mãe, vira uma chave também. Que você precisa se controlar muito mais. E a questão do bullying que você falou, o meu filho tava passando por uma situação meio parecida na escola. Quantos anos ele tem? Que me pegou. Oito. Oito? E aí, começaram a chamar ele de gordo. Também uma coisa assim que o meu filho nem é. E aí, de lento, sabe? E aí também, nessa época do menino que aconteceu, me pegou por isso também. Talvez o discurso tenha sido muito nesse sentido. Porque eu tava vivendo algo em casa que eu queria combater. Então foi muito forte, sabe? Eu acho que quando a gente vive na pele, quando você vai falar sobre aquilo, fica também muito mais real. Nossa, eu chorei. Porque foi muito real, assim, o que você falou. Tipo, pras pessoas pararem de... Agora eu quero achar pra mim. Agora eu quero achar. Eu quero gravar, eu quero deixar num quadro aí. Cadê? Porque é muito, sei lá, é muito sensível. Foi muito sensível da sua parte, a forma que você falou. E aí, eu acho que eu me identifiquei, porque eu também já sofri bullying. Então, aí, ouvindo você falar, meio que a gente... Voltou. Voltou. Você faz terapia? Sim, faço. Eu também. Então, a vida inteira, eu falei, eu vou fazer terapia a vida inteira. Porque eu acho que sempre eu vou precisar de alguma coisa ali pra dar uma parada nisso. A gente só consegue entender a gente mesma com a terapia, olhando pra dentro. E por causa dos outros, né? É. Que não fazem terapia. Que não fazem terapia. Que não fazem o que precisava. Você tá noiva, né? Tô! Tô noiva. Vou casar em outubro. Em outubro? E aí, como tá sendo? Ai, tá sendo uma loucura boa. É porque é bom, mas é muito louco, porque é muita coisa pra resolver. O ano passa muito rápido. Então, agora a gente já tá nos últimos preparativos. Graças a Deus, tá quase tudo resolvido. Já sei o lugar, já sei o buffet, já sei a decoração, já sei... Muita coisa do maior já tá resolvida. Agora faltam alguns detalhes. Arrumar a roupinha do Gabi, que vai ser págino, vai entrar com as alianças. Ai, que bonitinho. A cachorrinha vai entrar. Você já viu a minha cachorrinha talarica? Não. Tem uma shih tzu. O nome dela é Nina. Eu falo que ela é uma talarica. Ela me trai com o meu próprio marido, assim. Então, é uma situação bem difícil na minha casa. E aí, a Nina também vai ser uma das atrações desse casamento. Não posso contar ainda o que ela vai fazer. Mas é isso, assim. Tipo, ela vai ser uma das personagens do casamento. Porque ela me trocou, literalmente. Eu chego em casa, ele fala assim... Oi, Nina, meu amor, meu amor. Pra ela. Aí, eu, pra mim... Oi, falou, tudo bem? E aí, valeu. Eu falo que ele... Ele cuidava mais bem da cachorra do que de mim. Brincadeira, amor. Te amo. Mas é isso. Ele tem um amor louco pela cachorra. E ele não gostava de cachorros antes. É sempre assim, né? É sempre assim. Como vocês se conheceram? No SBT. No SBT? Ele também é jornalista. E ele é editor do Primeiro Impacto. E aí, a gente... Eu tava na reportagem, na época. A gente se conheceu lá. Nós chegamos a trabalhar juntos, uma época, um tempo, né? Depois eu mudei pro SBT Brasil. E ele continuou no Primeiro Impacto. E aí, hoje, a nossa rotina de trabalho é completamente diferente. Ele ainda trabalha na madrugada. E eu trabalho à tarde pra noite. Ele trabalha na madrugada ainda? Sai duas da manhã de casa, mulher. Bem difícil. Ele dorme que horas? Ele tem que dormir super cedo. Então, ele dorme, tipo, nove da noite. Na hora que eu chego, ele já tem que me dar um tchau, assim. Um beijo e ir dormir. E acorda duas. E eu tenho que... Eu acordo numa vida normal, oito da manhã. E vou trabalhar só à tarde. Então, a gente só tem uma brecha na rotina. Tem dias que eu não vejo ele. Só vejo ele à noite, assim, rapidinho. Porque, imagina, ele tá na rotina completamente matutina. Eu tô à tarde, à noite. E aí, a gente não se vê quase. Eu falo que ou vai dar muito certo ou não vai dar. Porque, às vezes, a gente tem tanta coisa pra falar que a gente... Ai, amor, aconteceu isso. A gente fala pelo WhatsApp. Ou no final de semana. Final de semana que a gente tem pra... Mas vocês não se veem muito, assim... Na rotina de casa, quase não. Porque ele vai dormir mais cedo. Eu tenho que colocar o galo pra dormir. Vou deitar depois. E durante o dia, eu tô fazendo milhões de coisas. E ele tá dormindo. Ele precisa chegar e dormir um pouco ainda. E aí, eu só vou encontrar com ele à noite. Então, é uma rotina maluca. Mas eu acho que a gente tem que conversar sempre muito. Seja pelo WhatsApp. Sempre que tenha uma conexão. Senão, o casal acaba se perdendo. Se perdendo na manhã disso. É, não pode deixar, tipo assim, ficar sem falar. Às vezes eu lembro alguma coisa, mando um meme. Ou mando algum... É, tem que ter alguma conexão, né? Casais, vocês não entendem, né? Se fala por meme. Ou se fala por... Manda uma notícia um pro outro. Muita coisa assim. Amor, você viu que aconteceu isso? Porque jornalista, né? Amor, você viu isso? Ah, a gente tem isso, ó. Eu dei no jornal isso e tal. Ah, aproveita pra estar na hora. Também isso, sabe? A gente troca... Ele fala isso, aproveita pra estar na hora? Troca muita informação. Que legal! Troca muita informação. E ele assiste, assim... Na medida do possível, nem todo dia ele assiste. Mas ele assiste e fala Boa, adorei o que você falou naquela hora, viu? Foi ótimo, não sei o quê. Ou ele falou Ai, nossa, nessa hora aí, você pegou um pouco pesado, né? Você podia ter pego... Aí eu falei Ai, amor, não consegui. Porque às vezes também é legal o olhar dele. Porque ele tem um olhar muito crítico. Eu confio muito no que ele fala profissionalmente. E ao mesmo tempo, eu falo assim Pega leve que você tá falando com a sua esposa. Então ele precisa ter um jeito de falar Porque eu vou entender. Porque, pô... Ali não tá falando só com a profissional, Márcia. Ele tá falando com a mulher dele, né? Com a mulher dele. Então ele já entendeu Que ele não pode falar de qualquer jeito a crítica. Ele tem que falar de um jeito que eu vá aceitar. Porque senão fica ofensivo, sabe assim? Então eu aceito a crítica dele Desde que ele fale Lembrando que eu sou a esposa dele. Ah, entendi. É diferente, né? É diferente, né? Muito. Imagina você falar Olha, o dia em que você falou isso Por isso, por isso, por isso Já te atacando, né? Tipo... Tem que ter um jeito, né? Falou, amor Se você tivesse falado por um outro lado Você não acha que podia ter suado melhor? Ah... A terapia realmente tá em dia, viu, Márcia? Então, isso que a gente chama de comunicação não violenta Eu estudei também Ao invés de você atacar o outro Você pega onde pega em você Então, amor, ao invés de falar Você foi agressiva Eu falo, amor O jeito que você falou me magoou Então, antes de eu atacar Eu digo como eu me senti Comunicação não violenta Tem curso sobre isso também Você tem curso sobre isso também? Não, eu já dei um curso de ir pra vendas Com comunicação não violenta Mulher, eu sou três em um Quatro em um, assim Nossa, você faz tudo, então Inclusive, tem até uma palestra Que eu vou participar agora, em setembro Sobre oratória pra vendas, Zé E me fala uma coisa Planos pro futuro Planos pro futuro? Casamento Casamento Aí eu vou esperar um pouquinho Acho que teremos mais um baby Mentira! Sim, né? Porque Rafa não tem O meu... Você acredita que tenho dois Rafas na minha vida? Eu tô no segundo, Rafa? A mentira, são dois Rafas Tenho uma obsessão pro Rafael Tenho uma obsessão pro Rafael O pai do Gabi é o Rafael E esse é o Rafael também Enfim, o segundo, Rafa Não tem filho E é com F também, os dois? Os dois, igualzinho E tinha o mesmo carro Não, mulher É uma obsessão Enfim Mas as coincidências param por aí E um conselho pra quem quer seguir o jornalismo Ai, um conselho Eu acho que o jornalista Que se dá bem hoje No mundo que a gente vive Na sociedade Da informação Do like Da rede social É aquele que tem autenticidade Então, você vai aprender o básico Você vai saber as regras do jornalismo Você tem que ter ética Você tem que saber escrever Que é o básico Que eu falo Que essa geração nova Escreve muito mal Infelizmente A gente tem que caprichar mais Na leitura Caprichar mais E acima de tudo Colocar o seu tempero Porque as pessoas têm uma tendência Nessa sociedade também A se comparar E a fazer O que o outro tá fazendo Querendo copiar E deixando de lado O que você é Então você precisa ter Inspirações Mas o mais importante Tem que estar dentro de você Então você se inspira Em pessoas legais Mas a partir disso Pega a inspiração Coloca lá dentro Mergulha ela E traz a sua autenticidade Junto Se você não colocar A autenticidade Não vai pra frente Tem o feijão com arroz Mas o molho Só você sabe fazer Então eu acho que O meu sucesso profissional Tá muito ligado A eu acreditar No que eu tenho dentro E conseguir Com coragem Colocar isso pra fora Porque as pessoas Têm muita coisa boa dentro Elas têm medo De serem julgadas E colocar isso pra fora Então quando eu erro Quando eu me exponho Quando eu tenho a coragem De ser quem eu sou Eu brilho Porque o brilho Vem de dentro Então pra quem tá começando O que eu falaria é Não tenha medo de brilhar Porque o brilho Às vezes vai vir com erro Vai vir com aquela coisa Que você não acha Que é brilho Mas vai tá o brilho Então até no seu defeito Tem brilho Até no que você não quer mostrar Tem brilho Porque é você Então quanto mais natural Quanto mais autêntico você for Mais você vai brilhar Porque as pessoas vão ver isso E então O jornalista Que quer Seguir essa profissão Precisa ter essa autenticidade E também saber Sentir o outro Ouvir o outro Porque também A gente tá numa sociedade Que as pessoas Só querem falar Falar, falar E não ouvem Não param pra olhar no olho Pegar na sua mão Sentir E aí Seja essa pessoa Que sente Que olha Que ouve Porque aí a pessoa fala Uau Ela me ouviu Que diferente que ela é Às vezes eu tô entrevistando As pessoas falam Cara, como você é humana Porra, isso não tinha que ser Uma elogio, cara Todo mundo tinha que ser humano E legal Todo mundo tinha que olhar no olho Todo mundo tinha que fazer isso Mas é que as pessoas Estão tão loucas Querendo filmar Que esquecem do básico Que é Ó, esqueci o celular aqui Vou só olhar pra você Vou te ouvir plenamente Vou te entender Vou pegar na sua mão E aí quando você cria Essa conexão com o entrevistado A pessoa se abre pra você Aí a pessoa se entrega Então o jornalista real Ele não precisa só Passar informação Ele precisa sentir aquilo Porque quando ele sente Ele consegue também Transmitir de uma melhor forma Então as minhas duas dicas Essenciais é Autenticidade E sentimento Assim Humanidade Porque tá faltando Por incrível que pareça É o que tá faltando No nosso mercado E como entrevistar? Porque tem um momento Que você entrevista Alguns casos Como que é isso Pra você? Eu tento focar No que eu preciso tirar Daquela pessoa Mas se a emoção vier Eu deixo ela vir É uma coisa que eu entendi também Que eu não preciso ficar O tempo inteiro Escondendo O que eu sinto Teve lá No bullying vocês falaram isso Que nem sempre dá pra esconder E que nem todo mundo Tá feliz o tempo inteiro Exato Então eu acho que Eu aprendi que na televisão Eu posso deixar a emoção vir Contanto que ela não Não impeça De eu fazer o meu trabalho Porque se eu deixar ela vir Num nível muito Uma onda muito forte Aí eu não vou conseguir Continuar trabalhando Eu vou ser tomada Completamente Eu não consigo falar Então eu tentei dosar Eu aprendi a dosar Essa emoção Pra ela vir Eu sentir E continuar fazendo Porque também é um trabalho Né? Sim Como eu sou emocionada A minha raiz É ser essa pessoa emocionada Em alguns momentos A emoção já veio ao extremo Que eu não consegui canalizar E eu não consegui continuar Então O meu trabalho agora É deixar a emoção vir Na medida certa Que eu consiga continuar apresentando Com que As pessoas vejam Que eu tô emocionada Mas que elas vejam Uau, ela tá conseguindo continuar Porque é um desafio, né? Sim 100% A emoção você também não tá Não é algo que Que tá numa Ali numa fita métrica Que eu consiga assim Ah, aqui agora eu consegui Deixar ela um pouquinho aqui Não, ela vem Ela vem E aí com o tempo Você vai tentando dosar Mas também não quer dizer Que amanhã Eu não vou estar no programa E vai vir uma coisa muito forte Eu vou falar Marcão, continua Eu não consigo Então também é se respeitar Se perdoar Se respeitar Beleza Muito obrigada Já acabou Você já acabou Passou tão rápido Passou tão rápido Muito obrigada por ter vindo Eu amei Eu também Eu quero te dizer que Você Precisa muito acreditar em você Para Eu vou chorar Verdade Porque Eu senti muita verdade em você Você é uma menina linda Super talentosa Tá começando Se perdoa E se respeite Você Não tá no close não Sério Eu sei que é difícil começar Eu já estive aí E já fui muito julgada também Então fique em paz Ouve teu coração Segue a tua verdade Que você vai conquistar Tudo que é seu Tudo que você merece Porque tudo que você merece Vai vir Vai vir Eu me arrepia de falar Porque Quando eu Eu me vejo em você Eu me vejo no meu sonho No começo E eu sei como é foda Eu sei que é difícil É difícil Mas a gente precisa ter força E seguir E você tá tendo essa força De verdade E eu te vi em vários momentos Dessa entrevista Meio assim Com o olhinho assim Sabe Tipo Emocionada Mas É Deixa a emoção vir Porque é o que você é É lindo É lindo Obrigada Vai dar tudo certo Vai Obrigada Ai É tão bom A gente tá Os seus discursos Viu Assim que eu tava vendo em casa Eu tava desse jeito Nesse estado Você é linda Vai dar tudo certo Tu acredita muito Muito obrigada Obrigada Ai que lindo Ai que lindo Ai que lindo Ai que lindo Ai gente É assim que eu isso Não pode ser mais Muito obrigada Um beijo E até o próximo episódio Ai que lindo